Música Ao contrário do que a maioria de vocês, o Faldir, que é um cara bastante determinado, a minha escolha para ser geógrafo foi, digamos assim, acidental. Eu tive um período meio conturbado na minha vida, quando é mais novo, que eu perdi meu pai muito cedo, e minha mãe me incentivou muito a fazer, não, faz uma faculdade que você, de repente, se encontra lá e tudo mais. E eu não conseguia enxergar nada no cardápio que tinha nas faculdades e universidades que me agradasse a não ser geografia e histórica. Que é uma coisa que desde garoto, assim, eu não sei porquê, eu sempre gostei de ficar devorando os livros, né, dessas duas disciplinas, né. E quando eu fui fazer a escolha, quase que foi uma escolha de cara ou coroa. E aí acabei entrando na geografia e tive um baque muito grande, porque eu imaginava aquilo que a sociedade imagina. A geografia é para dar aula, é uma coisa amassante, de decorar, aquela coisa toda. Vocês são jovens, mas no nosso tempo era de decorar. Com a capital do Sri Lanka, a escola, por aí vai. Exatamente. Então, a impressão que a sociedade, acho que até hoje ainda tem muito isso. E no primeiro semestre, no segundo semestre, eu tive um baque. E ali, realmente, eu me achei e não tive nenhum arrependimento de ter entrado e me aventurado nessa área. Lá pela metade do curso, eu dei uma guinada, porque grosseiramente a gente chama de geografia física, né. A área que eu sempre gostei, muito afeto, muita afinidade com a geografia, solos, com a adventa do geoprocessamento. Então, a gente deu uma boa evoluída, principalmente para empregos, né. É uma coisa que os jovens sofrem muito no mercado, porque a gente não tem nossa reserva de mercado. A gente disputa postos de trabalho com outras áreas. E, bom, sobre a minha formação. Eu, quando terminei a formação, o Waldir lembra que a gente é um desses três, quatro CDFs, né. Aquela coisa de ter o prazer de estudar nas férias. E sempre insatisfeito com o corpo docente, assim, muito satisfeito com o corpo discente, ou seja, com os colegas de trabalho, de faculdade, desinteresse, assim, uma certa falta de compromisso com o curso, com a disciplina, com a área, com o futuro próprio. Quando eu senti que a minha formação, assim, ela foi suficiente para eu começar a me virar, mas muito imperfeita, a minha formação, por si só. Eu me senti mais formado dois anos depois de me formar. Aí eu me senti graduado depois de dois anos de formação. Foi quando eu emendei direto uma especialização aqui no Instituto de Geosciências da Unibê, com o Paulo Menezes, que eu fiz uma pós-graduação bem pesada, legal, em geoprocessamento. Aqui, geoprocessamento. Isso. Fiz um tema bem atípico, assim, para a geografia, que era mapear os depósitos de coraças ferrosinosas para a prospecção de cascais lateríticos no domo estrutural de Brasília. Nossa senhora. Mas a nota foi alta. Eu fiz só, né, foi bem bacana. O Paulo aposentou. O Paulo aposentou. O curso continua lá, firme e forte. Então, o capital, para mim, foi assim, conheci dois profissionais excelentes, que eram o Edson Sano e o Edson Sousa Martins, da Embrapa, onde eu fiz estágio, que é uma coisa que você não pode prescindir. Você tem que fazer estágio. Estágio é uma coisa muito importante para a formação. Eu fiz uns três estágios. Um para o Telecurso 2000, do Roberto Marinho. Um para o GDF, Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos. E o da Embrapa, que foi muito, muito, para mim, a carreira foi muito importante. Porque se ganha muito tempo, quando você está em um ambiente propício, uma área que você tem afinidade, que você quer, assim, se identifica. Você conhece profissionais, assim, notáveis, que se identificam com você, com o seu interesse. Sua evolução é quase que no nível quântico em relação ao anterior. Esse convívio. Isso aconteceu na pós-graduação também. E nos créditos de mestrado que eu fiz aqui na geotecnia, na época, lá, com o Newton, com a Norris, de Nise, e somada à minha entrada no Ministério em 2003, quando a criação do Ministério das Cidades, aí eu me senti, dois anos depois, formado. Eu não me sentia formado, principalmente depois que eu larguei a faculdade, que eu entrei na pós-graduação, eu senti o baque, assim, a diferença ainda de... Você sabe quando se sente alguma... que está faltando alguma coisa. Você não está com os fundamentos, a estrutura, a formação acadêmica montada. Eu dei muita sorte, assim, eu digo lá para os colegas do Ministério, eu entrei num caldeirão que foi o governo de 2003, o governo do Lula, que foi criado o Ministério das Cidades, que é um ministério que era uma demanda lá dos anos 70, 60, 70, movimento de moradia, estatuto das cidades em 2001, e o ministério é criado. E quando é criado, eu dou uma sorte incrível de entrar num lugar com uma equipe que era o meu chefe e eu. Por minha sorte, o meu chefe era um professor da USP, da Geotecnia, consultor do Instituto de Pesquisa Tecnológica, então, com mais de 25 anos de experiência nessa parte de mapeamento de risco, gestão de risco, associado aos exames de encostas em áreas urbanas. Então, lá eu aprendi muito. Tive uma oportunidade sui generis, eu era a única equipe que ele tinha, e ele teve que assumir o cargo que eu estou hoje, que é diretor de prevenção de assuntos fundiários e prevenção de risco, ele teve que tomar cuidado, teve de cuidar do programa de redução fundiária e deixou o programa de risco comigo. Então, eu tive uma oportunidade incrível de fazer milhões de projetos, tocar projetos, botar... Vou mostrar depois os materiais que eu trouxe aqui para vocês. Coordenar projetos, organizar publicações, que tem o conteúdo institucional, mas tem muito conteúdo acadêmico embutido. Quando você trabalha de uma forma inteligente, quer trabalhar com parceria, você trabalha em redes, você trabalha com instituições de renome, nessas áreas você ganha muito. Você diminui a resistência técnico-científica, acadêmica do teu trabalho, ao mesmo tempo que ele já ajuda a montar uma política, ajuda a formular, implementar essa política com menos resistência junto às prefeituras e o benefício final que é a sociedade. Então, a minha formação foi esse mix, assim, uma formação imperfeita, na minha autoavaliação, os estágios, a pós-graduação e o trabalho. Essa foi, para mim, a formação primeira acadêmica. E essa oportunidade, assim, muito ímpar, singular, de você ser a própria equipe, desenvolver os projetos, conhecer milhões de profissionais notáveis no Brasil inteiro, aprender com eles, cobrar deles. E uma coisa, assim, se eu fosse me adiantar, Waldir, que a academia negligencia muito, com todas as áreas, arquitetura, que a gente trabalha com muitos arquitetos, engenheiros, geógrafos, na sua formação profissional, ainda que no setor privado, você não pode prescindir das técnicas de ferramenta de gestão. Quem faz, quem é concurseiro, alguns já são, outros serão, muito provavelmente. Tudo aquilo que a gente estuda de gestão por competência, gestão por resultados, liderança, comunicação, relacionamento interpessoal, que é o maior problema dos outros professores que a gente tem contato. Acho que o trabalho é dele, que ele quer vender o trabalho dele, só que a gente está pagando. Então, a gente está pagando, eu tenho um prazo para entregar, que é um produto com consistência. e não do jeito que necessariamente quem está fazendo quer vender. Tem que ter, no mínimo, um consenso. Essas ferramentas não têm vinculação acadêmica com o nosso curso, mas são transversais e muito, muito, muito importantes para a função profissional. Então, assim, se você tiver a oportunidade, mesmo que no serviço, no setor privado, não abram mão de também, paralelamente, vocês estudarem isso, porque, no governo, 12 anos que eu estou no Ministério das Cidades, não foi só o conhecimento técnico-científico que me fez, e só a sorte que me fez. Então, tem várias sutilezas aí que as pessoas ignoram, e a academia ignora bastante. E é super vital para a sobrevivência institucional, seja no setor público, mais fortemente no setor público, e no setor privado. O perfil profissional que a gente deseja é pessoas engajadas, ou seja, menos individualistas, que queiram crescer. Então, isso é um dos primeiros pontos, porque o resto você constrói um pouco. Claro que se for uma pessoa muito desconectada dessas atividades correlatas, dessas áreas correlatas, que é a geologia, a geotecnia, fica um pouco mais difícil. Mas, tal qual foram os engenheiros, eles não têm nenhuma formação correlata nessa área de risco que a gente trabalhou ao longo do tempo. O perfil primeiro é o que o menos se imagina. É um cara engajado, que queira contribuir, que queira somar, que seja mais coletivista, proativo, e cheio de ideias. Que é a coisa melhor que tem no setor público, principalmente quando você está com pouco teto, em termos de chefia te podando, é você ter pessoas com várias ideias. E você pega as ideias e vê se essas ideias têm substâncias, se são viáveis. Especificamente para geógrafo, a gente se sente muita falta mesmo. Nós temos uma, assim, nessa área de gestão de prevenção de riscos, de deslizamentos, encostas, por exemplo, ou prevenção de risco em geral, você vê muito pouco geógrafo trabalhando. No setor público, a gente vê mais geógrafos na área de planejamento urbano, em outras áreas. É mais raro. Tanto que quando o Celso, meu chefe, me entrevistou em 2003, ele falou, te contratei porque você é geógrafo da área física. Eu entrevistei uns cinco aqui, você era o único que era dessa área. E é, assim, um pouco... Veja, o geoprocessamento nos trouxe uma esperança de continuar trabalhando. Mas até hoje, se você conversar com todos os profissionais, IPT em São Paulo, setor privado, aqui é a Tupocarte, a Geológica, e outros lugares, você vê que o geógrafo, normalmente, está trabalhando na parte operacional do geoprocessamento. O que não é uma coisa muito legal. O que é isso aqui? Isso aqui é um método de mapeamento de risco para movimentos gravitacionais de massa, ou seja, toda sorte de processo geodinâmico gravitacional, escorregamento de solo rocha, desplacamento, colamento de bloco, e solapamento de margens. Não confundir com inundações propriamente ditas. Nós fizemos esse projeto em parceria com o Instituto de Pesquisa Tecnológica de São Paulo. É um método que casa, ele faz uma investigação geotécnica de superfície, ou seja, eu não faço prospecção, tradagem, nem tradagem eu faço. Eu dou uma olhada, vejo como é que eu entro numa favela, tipicamente 90% dos nossos problemas estão em assentamentos pecários, olho para aquela unidade lá de relevo, e vejo primeiro o que em termos de homogêneos, para delimitar a área, onde que começa mais ou menos uma área. Aspectos homogêneos, digamos assim. A geomorfologia vai dizer um pouco disso, onde começa e termina um setor, área de risco. Depois você olha a questão de infraestrutura. Como é que é a infraestrutura de lá? Padrão constitucional, alvenaria, madeira, misto, tem drenagem, tem infraestrutura inexistente, incipiente, existentes. Depois você faz a parte de... Bom, tem alguma... É uma área inclinada, mas ela tem sinais de movimentação do terreno, degrau de abatimento, trincas nas moradias, molhas embarregadas, árvores inclinadas, postos inclinados. Sim ou não? E aí você cadastra esse setor e vai dizer, olha, grosso modo, ainda que a declividade seja alta, não tem nenhum sinal de movimentação do terreno. Ou seja, não tem nenhum processo ali instalado. geodinâmico. Não é do lado de lá, não. Tem trincas e tudo mais. Então, grosso modo, sem os sinais de movimentação, não estamos trabalhando com médio ou baixo risco. Com os sinais de movimentação, alto ou muito alto. São quatro níveis de risco. Então, as condicionantes de infraestrutura do meio físico, ao longo do tempo, de um ano ou um período de chuvoso, indicam que esse setor, que tem lá, sei lá, 40 casas, tem uma alta probabilidade, risco 3, risco alto, de ter um deslizamento num período de chuvoso ou de um ano. Bom, o que tem a ver isso com a pergunta que o professor Valdir fez? Uma vez, eu estava conversando com um professor chamado Leandro Serra, da Unesp, lá de São Paulo, em Rio Claro. Bom, vocês não trabalham com geógrafos, ficam só com geólogos, o geógrafo vai para Petrobras, vai para CPRM, estão sempre reclamando que não tem profissional, engenheiro não quer saber disso, engenheiro não quer ganhar dinheiro. Mas ele falou, Tiago, você quer coisa mais geografia do que isso aqui? Mas cadê vocês? Onde é que vocês estão? Né? Eu não vejo. Eu que vou atrás, lá na geografia, procurar estagiário para trabalhar comigo. Então, assim, quem inventou esse método foi um geotécnico, foi um geotécnico e os geólogos. Mas se você olhar o método de mapeamento, olha, ele não exige prospecção. Né? Prospecção, dependendo do tipo de investigação que você está fazendo, é da atribuição de um engenheiro geotécnico ou de um geólogo. Profissional. Né? Olhar a infraestrutura, você não precisa. Não vou dizer que o assistente social vai olhar bem, mas não é uma coisa complexa. Caracterizar, como é que é. Esse método reflete muito bem o que a geografia poderia ter feito. Claro. É o melhor método do mundo? Não. Mas é o melhor método aplicado até hoje. É o método aplicado no Brasil inteiro. Esse método que nós desenvolvemos hoje foi desenvolvido por nós. mas hoje ele está, nós passamos essa atribuição de mapeamento para, vocês já ouviram falar na CPRM, Serviço Geológico do Brasil, uma entidade vinculada ao Ministério de Minas e Energia. Hoje ele que é responsável fazer mapeamento. Mas em 2003 ninguém fazia, a gente fez, agora que o método está pronto, o pessoal segue e tudo mais. Então esse é um exemplo da carência que a gente tem de profissionais e normalmente com raras exceções a gente vê mais os profissionais de geografia vinculados a um trabalho mais técnico-operacional na parte de geoprofessamento. Você tem algumas por força de concurso público, você encontra geógrafos no IPT, encontra geógrafos na CPRM, no IBGE, nas prefeituras. e nós temos um papel muito importante disso, não vou dizer que a gente tem um papel que ninguém faria, mas não tem um papel importante, é isso que é. A gente tem que jogar na, não é botar a nossa autoestima lá em cima nem lá embaixo, mas tem que entender que sim, você é um profissional bem formado, que tem uma capacidade, nós temos uma formação generalista, cabe a você em algum momento da sua vida decidir mais ou menos, bom, eu tenho que aprofundar mais ou menos nessa área aqui que eu estou pretendendo. A lei, assim, por mais que a gente não seja tão disciplinado, a lei, pelo menos, é um grande balizador. Eu acho que é uma grande oportunidade para todos os profissionais, inclusive para nós, tem uma questão territorial, gestão do município muito implícita aí dentro, gestão do território, quais são os nossos problemas, onde que eles estão, qual é a prioridade que você tem que atuar, né, enfim, é uma grande oportunidade, a lei ainda tem alguns dispositivos que precisam ser regulamentados, que a gente luta, por exemplo, cadastro de municípios escritos não existe ainda, nós já fizemos milhões de listas, mas até agora o governo não tomou uma decisão sobre deliberar quais são os municípios, não tem milhões de propostas já prontas, né, a gente fica tão angustiado quanto os municípios, né. Eu acho que a interatividade, eu acho que era importante para, eu acho que em algum momento a gente se isolou, eu acho que, eu acho que a interação para poder absorver outras metodologias fazem com que a gente, por exemplo, no meu caso, né, entrando com esse pessoal, interagindo com essas atividades, com essa, com essas, em outras oportunidades, em outras redes, hoje, digamos assim, graças a Deus, né, botando uma linha de protagonismo, né, então hoje eu consigo dialogar com doutores, com PHD de institutos, prefeitos, governadores, a gente consegue participar da formulação, criação das coisas, a gente não está ali, copiando o que o professor está passando para a gente, não mesmo, não mesmo, a gente tem potencial para caramba, né, você pega, vou fazer a crítica para os dois lados, o grosso modo de geografia físico-humana, no físico, o geopassamento, por um lado, ele nos torce uma sobrevivência, ao mesmo tempo, é, justamente porque, talvez por esse isolacionismo e a questão de atribuição profissional, a gente não consiga avançar tanto, né, do lado de lá, você vê muita gente praticamente compilando o trabalho de outras áreas, isso acontece muito com os urbanistas, é difícil a gente ser o melhor urbanista ou o melhor arquiteto do que um arquiteto, isso a gente vê muito em prefeitura, então por isso que é interessante você ter algo a mais, o seu algo a mais é a sua formação, se você quiser fazer exatamente o que o cara faz, nunca vai ser, ele vai ser melhor do que você sempre, porque ele vai ter que criar algo a mais da arquitetura, do projeto, ele tem um outro olhar, além do urbanismo, ele tem a realidade da cidade que você não tem, da planta, você dá a formação dele, e o que você tem? Você tem a questão do território, você tem a questão do substrato, você tem outros elementos que você pode somar, ainda que você seja da igreja filmada, você tem que ter algum diferencial para mostrar, você não vai ser esse melhor sociólogo, melhor arquiteto, antropólogo, antropólogo, por que esses caras? Tem que ter algo a mais, tem que ser um pouco mais do que generalista, nós temos uma cultura de individualismo, corporativismo que é danosa, não é bom, quem é bom é bom, respeitado algumas prerrogativas de quem calcula prédio é engenheiro, quem faz projeto arquitetônico, médico, tem coisas que é você, é a sua formação, uma pós, eu acho que a gente tinha que avançar um pouco nessa discussão e não, ao invés, ter mais foco, assim, está bom do jeito que está? Eu, para mim, acho ruim, eu acho que se a gente continuar dessa forma, se não fosse o geoprocessamento, nós já estamos caminhando para um processo de extinção institucional bem mais acelerado, então, se não está bom, para mim, não está bom, eu vejo em todos os concursos, acompanho no Brasil inteiro, cada vez mais, nós estamos sendo substituídos por outras áreas, ou seja, você está virando descartável. Questão federativa, é o mesmo desafio da área de educação, saúde, você esbarra numa baixa capacidade de sinal. É um certo, assim, como é que você segue da ilha de Brasília, vai dizer para a população daquele município que você tem que fazer essa é a melhor gestão de risco, você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Essa é a atribuição do município, a atribuição dele, gerenciar, mapear, cuidar, zerar, fazer a gestão. A gente não pode entrar nesse nível, se a gente entra, a gente entra em parceria, mas, toma esse cuidado porque está fora da nossa alçada mesmo, de ponto de vista o sinal. Bom, capacitação por lá de fora, foca nos técnicos municipais, e a gente tem tentado trabalhar com os técnicos que são do quadro, mas, sempre aparece alguém da área política lá indicado e tudo mais, e a gente trabalhou muito no passado com cursos à distância e cursos presenciais. Na época, a gente podia trabalhar com mapeamento, a gente fez muitos cursos de mapeamento com universidades e institutos de pesquisa. Olha, a interação é importantíssima. Método. Método é uma palavra-chave. Os grandes jogos são aqueles que transitaram por várias áreas. Mas, às vezes, a Bissab, ele não ficou só focado no jantricar, ele leu tudo, ele conversou com o Almeida, um grande geólogo e outros profissionais, lidou com gente na área de urbano, na área ambiental. Quanto é? Mais o seu interativo. Claro, você tem que ter interatividade, mas tem que ter um pouco de foco no que você quer. Você vai virar um turista, não um geógrafo. Mas, os métodos são importantes porque, às vezes, a saída, às vezes, você está desesperado. A consultoria é uma coisa muito desesperadora. grande. Se o cara fala, estou te contratando, vou te pagar 10 mil, sabe fazer a tua coisa? Aí você, claro. Claro que sim. Então, a interação com a geologia, para que essa parte? A interação, para sair um pouco da geografia física, você pega a interação com os arquitetos, é muito importante. Então, a gente estudou geografia urbana do ponto de vista de morfologia, que é importante. geografia urbana, mas não estudou planejamento urbano. Uma aproximação maior com planos diretores, instrumentos que estão aí, a lei de parcelamento do solo, exemplos, situações dos municípios. Você quer entrar nessa parte de urbanismo? Sabe, acho que na formação tinha que ter uma coisa, ou pelo menos nas pós, uma coisa mais próxima do real mesmo. E isso, os arquitetos já estão de diálogo, necessariamente, eles diálogam melhor com a realidade do que nós. Então, tem a parte que a gente tem que ter do acadêmico, mas essas interações são importantíssimas. Importantíssimas, porque são métodos diferentes. Você pega esses métodos, absorve, critica, melhora, ou joga para dentro da sua forma de trabalho. Então, você vai se esbarrar quando você faz consultoria, que você tem que ser ultra mega criativo, porque a gente te dá um prazo exíguo, três meses para fazer um produto. Três produtos. Aí, ele vai te dar três meses para fazer o primeiro. aí te liga depois de um mês para entregar um pedaço dos três produtos em um mês. Dá para você entregar amanhã? É assim. Como é que você faz? E aí, quanto mais coisas você conhecer, você vai ter mais saídas para desenvolver um trabalho. e fala, bom, estou me pagando tanto, dá para fazer esse método simplificado. Imposto de renda, não é? Não, então, vou pagar um pouco melhor, vou fazer mais tempo, vou fazer um método mais robusto. Essa congregação de métodos, de metodologias, é que vai te dar um certo jogo de cintura nas diversas situações que você vai passar na sua vida, às vezes apertadas, esse conjunto de coisas, colegas que você conhece, que vão te auxiliar ou você vai lembrar na sua formação e vai agregar no seu trabalho, qual seja. A gente fala de geografia física humana para facilitar. Não é o correto, né? Mas facilita você dizer mais ou menos para que caminho você foi. Porque quando você vai para a geografia física, normalmente você, se você quiser desenvolver um trabalho, ter um conhecimento mínimo de certas coisas, não tem como estudar geomofologia sem estudar solo, sem estudar geologia, sem estudar um monte de coisa ao mesmo tempo. Na geografia, não é a mesma coisa. Não tem como estudar uma coisa sem associar com um grupamento de outras. Graças a Deus, o trabalho te faz, se te obriga a você interagir. E quando você não interage, você empobrece. Eu me arrependo muito, assim, de muito tempo, ter, mesmo na área que eu trabalho, ter interagido um pouco menos com outras áreas. Não necessariamente geografia humana, mas outras áreas que estão ali perto da gente, a parte fundiária, a parte de empreendimento humano. Mas, graças a Deus, tem. Você é obrigado a interagir. O Ministério das Cidades é um caldo, assim, de acadêmico muito legal, científico. Então, você tem a oportunidade de trabalhar com risco que necessita de conhecimentos que vão desde tecnologias de mapeamento, geologia, geografia, essa coisa toda. Tem o urbanismo ali do lado, cartografia, até que você trabalha muito com isso. Tem o planejamento urbano, tem a parte fundiária, tem a parte de habitação, tem a parte de saneamento, que é outro mundo, completamente diferente. Então, assim, necessariamente, em alguns momentos, você tem que fazer trabalhos conjuntos. E aí é a hora que você interage com o pessoal. Isso é muito bacana e existe. E é obrigatório. E é muito gratificante, assim, você... A gente toma muita portada na cara, gente. E a gente tem um momento que a gente quer desistir, tem um momento que a gente fica com a autoestima lá embaixo, porque a gente é geógrafo e não sei o quê. A gente não tem que baixar a cabeça para ninguém, não. Hoje, eu chefio engenheiros, geólogos, engenheiros ambientais, arquitetos, economistas. Já chefio uma equipe de 20, quase 30 pessoas, sendo geógrafo. Conversa com doutores, PHDs, sendo geógrafo. Papas na área de geotecnia, prefeitos, até governador. E a gente não tem que baixar a cabeça para ninguém, não. Mas também tem que ir na maciota com mais calma, com cuidado, escutando muito, que é uma das melhores ferramentas de trabalho da gente, além da visão, do espaço, é escutar. Agradeço muito a oportunidade aqui de vocês, de cuidar para um colega, um amigo, e espero que, sei lá, vocês tenham gostado, e agradeço muito a oportunidade e muito obrigado pela paciência de vocês. Muito bem. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto